Com mais de 50 anos de carreira, ele fez história nos principais programas de humor da televisão brasileira. No Autografando desta semana, Paulo Silvino. Prazer, Paulo, se receber. Tudo bem? André, é um prazer estar com vocês aqui. Estou adorando a cidade, o Novo Hamburgo não conhecia. Não conhecia Novo Hamburgo. Não conhecia. Vamos fazer também Sapiranga e vamos fazer Dois Irmãos. E no finalzinho da temporada, no dia 6, eu ainda vou dar uma canja no show do André... Da Macena. André da Macena, quinta alegre, dia 6. Em Porto Alegre. Em Porto Alegre. No Bourbon, né? Exato. E é aqui, esse espetáculo que está rodando no Brasil aí, Paulo, Bem Pra Lá de Severino. É em relação ao teu personagem da Zorra também? É, exatamente. Porque eu comecei a fazer show com o nome de Paulo Silvino Show. Mas aí, na cidade que eu chegava, o pessoal, olha o Severino, o cara crachá, a pessoa não esquece o personagem. Aí eu disse, não, deve ser Paulo Silvino Show, vou mudar o título, vou fazer Paulo Silvino Bem Pra Lá de Severino. Porque o Severino não tem nada a ver com o show que eu faço. Ele nem... Não, é só abertura. Eu coloco a música de abertura, é de cumprimento pessoal, brinco e tudo. Mas não é nada, não tem nada a ver com o personagem da televisão. Por isso que é bem pra lá de Severino. Quanto tempo já com esse espetáculo, Paulo? Eu já estou com esse espetáculo há uns dois anos, mais ou menos. Rodando o Brasil inteiro, estive em Macapá, estive em Salvador, Recife, Fortaleza, Natal, Sergipe. Depois vim pro sul, a cidade de Santa Catarina, o interior que fiz muito, o interior do Paraná, de Santa Catarina, fiz Ponta Grossa, Joaçaba, enfim. Aí está correndo o Brasil inteiro e não vai dar tempo, porque o Brasil é tão grande que... Que não tem como chegar em todos os lugares. É, não tem como. Conhecer o Brasil todo, não tem como. Quanto tempo Severino existe, Paulo? Como que surgiu o Severino? O Severino foi uma piada do Maxi Nunes, que é um dos maiores humoristas do Brasil, está vivo aí. O Maxi continua escrevendo pro Jô Soares, sabe, com 92 anos de idade. Mas o Maxi inventou uma piada num programa que faltava um abajur de pé e o diretor chamava o porteiro. Se o porteiro está faltando uma junta, você fica em pé aqui e toda vez que puxar a sua gravata, você acende assim. E quando puxar outra vez, você apoga. Aí você acende e apaga, acende e apaga. E é um casal conversando. Eu fico do lado e tem um casal conversando, na cena, é um casal de namorados. Ele me dá um beijo. Eu fico envergonhado, apaga a luz. Aí ele puxa a minha gravata e apaga a luz. Eu digo, mas eu quero ver os seus olhos. Você tem os olhos que são lindos. Então, está bem, então acende a luz. Aí acende a luz. E aí a conversa começa a esquentar, entende? A conversa começa a esquentar, pelo lado do erotismo e coisa. E tem uma hora, está bem. Então eu deixo, vou fazer o que quiser, mas apaga a luz. E o cara puxa e eu continuo assim. Apaga a luz, apaga. E o diretor grita, o porteiro, apaga a luz, porteiro. Não dá, com esse papo aí eu estou todo aceso. O Maurício Scherman gostou disso, resolveu fazer disso um quadro. Aí eu ponderei, o Maurício não dá um quadro. Isso aí é essa piada e acabou. Não, mas vai se transformar num quadro. Pensa aí, vocês têm que escrever isso, que essa ideia é muito boa. Aí o Gugol e Mestre escreveu o segundo quadro, que era o armário, o Severino era o armário. E eu escrevi o terceiro quadro, Alice, no País das Maravilhas, o Severino de árvore, aí é que surgiu o negócio da bichona, que o diretor faz a árvore, você fica assim, em pé, fazendo assim, se você se armar, isso aí é uma bichona com dor na coluna. E a coisa começou aí. Daquele quadro, que eu achei que não ia dar nada, o quadro ficou oito anos no ar. É muita coisa, né? Muita coisa. Ainda mais para a TV, que tudo vai mudando muito rápido. Exato, exato. E, sinceramente, é um dos personagens que eu mais gosto de fazer. É mesmo? É, porque é muito interessante, é muito louco demais. Eu acho que é um que fica mais marcado também, de todos ali, é um personagem muito marcado. E essa questão dele ser o porteiro do estúdio da televisão, da Globo, é tudo muito, é meio inocência, quer dizer, é meio inocência, é totalmente inocência. Mas a armação do quadro é muito boa, ele não querer fazer o objeto, ele acha que é coisa, não, isso é coisa de bichona, mas ele vê que tem uma mulher bonita, ele topa para fazer aquele negócio. Ah, isso é um sonho da minha mãe também. Que um dia começaram, um redator escreveu isso, e eu gostei e comecei a usar esse lance. Tudo para ele era um sonho. Tudo para a minha mãe era eu ser cadeira, eu sei isso. É muito legal. É uma filha de lá. Paulo, você vem de uma família de artistas, teu pai, tua mãe. É. O papai era humorista, compositor, Silvino Neto, autor de clássicos da música brasileira, Adeus, Cinco Letras que Choram, Cidade Brinquedo, Valsas dos Namorados, enfim, o papai tem uma coletânea de sucessos. E, olha, quem quiser saber mais sobre mim é acessar na internet Silvinos, no plural, silvinos.com Ó, fica a dica aí, então. É, silvinos.com. Está a família toda lá, minha mãe, meu pai, meus filhos. Teus filhos também artistas, né? Também, os três. Os três. Já tem o João Paulo com 29 anos de idade, que está terminando faculdade, está fazendo desenho industrial. E é ator também, já fez algumas novelas aí na Record, algumas coisas na TV Globo também. E a menina, Isabela, que canta muito bem, é atriz também. Vamos ver quando ela começa, porque essa coisa tem que ir com calma, não dá para forçar a barra. tem que surgir uma oportunidade, aí a pessoa começa a cair. Paulo, teve alguma cobrança aí de ti, em relação aos teus pais, a filho de artista? Teve cobrança? E teve também em relação aos teus filhos, a filho do Paulo Silvino? Ah, isso sempre tem. Isso sempre tem. Inclusive, colegas meus tiveram esse tipo de problema também. Você quer ver um que cresceu junto comigo, com os amigos até hoje. O Peri Ribeiro, filho da Dalva de Oliveira, Elivelto Martins. Teve até um seriado há pouco tempo sobre ele. O Peri, o Peri, ele é Peri de Oliveira Martins, o sobrenome da mãe e do pai. E ele não usa, ele passou assim, Peri Ribeiro, para esquecerem que ele é filho da Dalva, filho do Erivelto, mas não adiantava nada, porque eles apresentavam ele. E agora com vocês, Peri Ribeiro, filho da Dalva e do Erivelto Martins. Mas não tem como negar a história também, né? É, eu acho que isso aí, às vezes atrapalha, mas no meu caso, me abriu todas as portas. E o talento é que vai mostrar, né? É claro, é claro. E para mim foi bom, pelo seguinte, e curioso, porque eu, garoto, com oito, nove anos de idade, eu ia assistir teatro de revista, que o papai fazia teatro de revista também. E eu era, como menor, então não podia ficar na plateia. Eu ficava nos bastidores. E conheci colegas do papai que foram, se tornaram meus colegas, se tornaram meus colegas depois. Costinha, Walter Dávila, um que grava comigo até hoje, Orlando Drummond, o pézinho, o para frente, o pézinho, o seu peru, né? O Orlando sabe quem é, né? Está fazendo os honros a tua taúda. O Drummond está com 91 anos de idade, né? E em Terão, toma o seu vinho de noite, e tudo. Colega fantástico, fantástico. E foi aí que tu teve essa oportunidade também de se conhecer, assim, Terão? Pois é, então eu conheci esse pessoal todo. E estou feliz atualmente de receber os novos talentos, né? Tem muita gente começando e despontando, muita gente boa, né? A Catiusca Canora, uma surpresa maravilhosa, a Samanta, o Leandro Hassum, o filho do Chico Anísio, o Bruno Mazeu, o Bruno é um grande humorista, um grande escritor de humor, porque tem esse detalhe. As pessoas geralmente chamam o comediante de humorista. Não, o humorista é quem escreve humor. O cara, às vezes, é humorista e não é ator. No caso do Maxi Nunes, por exemplo, né? Que é um, para mim, continua sendo um dos maiores humoristas do Brasil. Você liga uma cama na frente do Max, ele morre vestido. ele fica todo envergonhado e tudo e escreve maravilhosamente bem. E assim como o contrário, né? Exato. E tem um comediante que não é humorista, ele só interpreta. Dá aí boas ideias, o caso do Agildo, por exemplo, é um excelente comediante. Coloca de bons cacos, cria cacos, mas é incapaz de sentar, talvez até com preguiça de sentar num computador para escrever uma linha, escrever uma piada, não escreve. Ele dá ideia, mas ele não escreve.